Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro. Tô aqui pra trazer as últimas informações do Flamengo pra você, torcedor que nos acompanha, que está sempre ligado em todas as notícias, em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. E antes de mais nada, eu já vou começar esclarecendo pra vocês em relação à questão da Supercopa do Brasil. A gente trouxe mais cedo que seria em Salvador, o Flamengo já tinha feito reserva, Palmeiras já tinha feito reserva, nós já tínhamos conversado inclusive com pessoas da CBF, falamos com pessoas da diretoria do Flamengo que nos confirmaram porque era um desejo e o presidente Edinaldo Rodrigues já tinha decidido que seria em Salvador. No entanto, mudou tudo, teve uma mudança de última hora e eu até peço desculpa pra vocês, apesar de não ter culpa em relação a essa mudança de última hora que foi proposta pela CBF, tá? Só pra explicar pra vocês. A CBF conseguiu uma garantia de segurança local para que a competição pudesse acontecer em Brasília. Então, por isso que eles trocaram a sede da Supercopa do Brasil de Salvador para Brasília. E só pra vocês entenderem também, antes a Supercopa aconteceria no dia 28 de janeiro. Tava tudo estipulado, o próprio presidente Edinaldo Rodrigues já tinha falado antes que aconteceria no dia 28 de janeiro e eles também mudaram a data. Agora vai acontecer no dia 29 de janeiro, às 4 horas da tarde, no Mané Garrincha. E só pra explicar pra vocês isso, gente, peço desculpa, né? Porque às vezes a gente tenta sempre atualizar vocês. A informação que a gente recebeu foi essa e o próprio Flamengo e Palmeiras também receberam essa informação e se prepararam, inclusive, porque os dois clubes fizeram reserva em hotel, já estavam preparando a logística, mas teve essa mudança de local, uma mudança de última hora. E vocês também acompanharam o que aconteceu em Brasília nos últimos dias, né? O verdadeiro caos que aconteceu em Brasília, a situação estava muito complicada por lá. Então, a decisão da CBF estava muito já acertada por conta da situação que também estava acontecendo em Brasília. Eles viram e acabou afastando um pouco a cidade, a capital federal, de receber a decisão da Supercopa do Brasil. No entanto, o governo local se mobilizou e eles conseguiram uma segurança, uma garantia de segurança para que a Supercopa pudesse acontecer em Brasília e agora está confirmado, tá bom? É só isso que a gente também precisa trazer para vocês. Peço desculpa por qualquer coisa. Não tenho culpa, gente. Até o pessoal nas redes sociais entendeu muito e até estava falando, né? Que a CBF é uma verdadeira desorganização, que foi uma desorganização da própria CBF por ter decidido apenas isso agora e por todas essas mudanças. Recife também estava disputando. E para vocês verem, né? Hoje, dia 11 de fevereiro, faltam 17 dias para a final entre Flamengo e Palmeiras e a decisão do local só foi definida hoje. Então, é muita coisa para a gente trazer aqui para vocês, mas atualizando vocês e também pedindo desculpa por qualquer problema. Vamos lá. A gente vai voltar a falar sobre isso. até o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública e interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, foi consultado sobre a segurança em Brasília e ele trouxe a seguinte informação. Fui consultado pela CBF sobre a possibilidade de realização em Brasília e afirmei que há plena condição de segurança se a confederação assim decidir. Então, ele já tinha falado sobre essa questão da segurança e a gente agora trazendo para vocês a informação completa. Bom, galera, o Gabi, nosso querido Gabriel Barbosa, fez uma postagem muito carinhosa, né? Uma postagem muito legal nas redes sociais, agradecendo as milhares de mensagens que ele recebeu agora por ter completado quatro anos de Flamengo, quatro anos que a gente vive um sonho lindo, um casamento, né? Eu nunca vou esquecer. As melhores entrevistas que eu já fiz foram com o Gabi e uma que me marcou, duas, na verdade, que me marcaram é quando ele fala que é um casamento, né? É, briga, mas se ama. E quando ele fala que a noite vai ser gostosa depois da torcida ter, né? Ter feito aquela festa com ele. Então, é realmente um casamento e um casamento que deu muito certo. A gente espera que nunca tenha divórcio, tá, Gabriel Barbosa? E ele disse o seguinte, queria de coração agradecer por todas as mensagens quatro anos de um sonho lindo que tenho certeza que será mais lindo e vitorioso pelos anos que virá. Obrigada, Flamengo. Obrigada, Rio de Janeiro, nosso querido Carioca. Eu amo vocês. Obrigada, Deus, pela saúde e pelas bênçãos. Gente, eu amo esse cara. Não tem como. É ídolo. Ídolo. Gabriel Barbosa. Nós chamamos Gabriel Barbosa. Bom, quatro anos do Gabi fazendo história, né? E a gente espera que venham muitos e muitos mais anos. Bom, a gente tem também informação importante pra gente trazer de mercado daqui a pouquinho, mas vamos falar sobre uma notícia muito importante relacionada ao volante Eric Pulgar. Vocês lembram como foi quando o Pulgar tava pra ser anunciado, quando o Flamengo, inclusive, tava negociando com o jogador que teve uma acusação? E hoje, o Eric Pulgar teve uma boa notícia em relação a essa situação. O volante do Flamengo, o Eric Pulgar, tinha sido acusado de abuso sexual no primeiro semestre de 2022. Contudo, o Ministério Público do Chile arquivou o processo no dia 13 de dezembro. A justiça local preferiu arquivar pelos seguintes motivos. Desistência da vítima, os laudos periciais realizados no âmbito da investigação não produziram resultados conclusivos. O Pulgar, em um comunicado pela assessoria de imprensa, disse o seguinte, sempre estive tranquilo e esperando a verdade. Obviamente, entendi que estamos expostos a esse tipo de coisa. Feliz por se ter chegado à verdade. Depois que o caso foi suspenso, o atleta prestou queixa da mulher que tinha denunciado com a justificativa que ela teria mentido às autoridades. O jogador ainda garantiu que sofreu chantagem para que as queixas fossem retiradas. Ele disse, não se pode comprovar nada disso e é parte do que levou a justiça a tomar essa decisão. Inclusive, a outra parte tentou encerrar o caso me pedindo dinheiro, mas eu queria que soubesse toda a verdade porque estava seguro de que não havia nada a esconder. Eu não estava disposto a pagar por algo que só estava citando meu nome. Então, uma boa notícia em relação ao Eric Pulgar que a gente pode agora trazer para vocês também que o processo foi arquivado relacionado ao jogador que pertence ao Flamengo. Bom, galera, uma outra informação agora entrando para o mercado para a gente trazer aqui para vocês. O Flamengo vendeu, acertou a venda do goleiro Hugo Souza e ele está de saída para o Viseu Cobre do Japão. Os japoneses, de acordo com o nosso amigo Fred Gomes do Globo Esporte, vão pagar 1,3 milhão de dólares por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Hugo vai assinar o contrato nesta quinta-feira, contrato de três anos e a data da viagem para o time asiático para o país asiático ainda está sendo definida, não tem uma definição da data. O Hugo, de 23 anos, se profissionalizou no dia 27, jogou pelo profissional pela primeira vez no dia 27 de setembro de 2020, quando ele teve aquela atuação de muito destaque contra o Palmeiras no empate por 1x1 e depois recebeu várias oportunidades com o Paulo Souza. A gente acompanhou um pouquinho do ano passado que o Hugo acabou saindo na frente do Diego Alves quando o Paulo Souza chega, depois acaba falhando algumas vezes e quando o Dorival Júnior chega, o Dorival inicialmente coloca o Diego Alves e depois coloca o Santos e o Hugo, desculpa gente, o Hugo acaba perdendo espaço. E aí, essa proposta do vice-ocopo já tinha chego, né? Já tinha chegado, mas não foi para frente, acabou não indo para frente porque o Hugo disse não por conta dos valores, ele precisava, queria mais e o vice-ocopo chegou ao que o Hugo agora deseja e ele aceitou a proposta, vai assinar amanhã com o clube japonês. O Hugo tem 71 jogos pelo Flamengo, conquistou um Carioca, uma Supercopa do Brasil, um Brasileiro, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Muito vitorioso também, a gente deseja tudo de melhor para o Hugo, muito sucesso, que ele seja muito feliz e que ele possa crescer ainda mais na carreira, que é o que a gente deseja para todos os jogadores que foram criados no Ninho do Urubu. A gente tem um carinho especial também e ele tem uma história no Flamengo, tem que ser respeitada essa história. E com a saída do Hugo Souza, o Matheus Cunha será o reserva imediato do Santos até a chegada do Rossi. O goleiro de 21 anos iniciará o Carioca, sendo titular na primeira partida do Carioca, do Flamengo pelo Carioca, que será amanhã, e será apenas o terceiro jogo do Matheus Cunha como titular. O Atlântico chegou ao Flamengo em 2021, após deixar o São Paulo, tem 1,93m de altura e como virtude, a agilidade e o jogo com os pés. Começou a carreira profissional com 14 anos, quando chegou à equipe paulista e após isso conseguiu convocações para a seleção brasileira de base. Então a gente tem também o Matheus Cunha subindo, ele se torna o segundo goleiro, já que o Hugo está de saída do Flamengo. Bom, galera, vamos então trazer a última informação para vocês, uma notícia que saiu na imprensa inglesa, né? O jornalista Jonathan Hahn, que mora em Manchester, trouxe a informação de que o Flamengo teria tentado a contratação por empréstimo do uruguaio Facundo Pelistri, que pertence ao Manchester United. O jogador de apenas 21 anos deseja continuar na Europa e buscar espaço com o técnico Elk Ten Hag. E é interessante porque quem estava no Manchester United, né? Quem pertencia ao Manchester United era o Andrés Pereira. E quem está nesse time é o Facundo e de acordo com o jornalista inglês, o Flamengo teria tentado a contratação por empréstimo do uruguaio. Vamos acompanhar, né? A gente trouxe para vocês um balanço do mercado que o próprio dirigente do Flamengo, Marcos Braz, conversou conosco com exclusividade, atualizou a gente sobre Quinteiro, Rossi e muito mais. Então vocês podem acompanhar também nos outros vídeos que a gente publicou aqui e a gente sempre vai estar atualizando a vocês de tudo, tá? É isso. Agradecer demais a quem respeita meu trabalho, agradecer o carinho de vocês sempre e pedir também, né? Desculpa por qualquer problema. A gente, infelizmente, também não tem controle pelas coisas que acabam saindo em relação à CBF. assim, Flamengo também estava um pouco insatisfeito por essa demora na definição, mas hoje foi resolvido e Brasília receberá a final e a gente vai estar lá, tá? Estaremos lá para trazer todas as informações, todos os detalhes para vocês, toda a cobertura entre Flamengo e Palmeiras. Beijo, agradecer demais e amanhã eu estou de volta. Valeu! e amanhã eu estou de volta. E amanhã eu estou de volta.